Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Encontrei, meu amor, minha carametragem, me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê. Eu sem você já não dormo, e nem se voar, e sonhar viver. E todo dia eu quero, todo dia zero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê. Eu sem você já não dormo, e nem se voar, e sonhar viver. E todo dia eu quero, todo dia zero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. E aí E aí E aí Fabrício 5080, o paraibano estourado Você nos meus contatos já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Aí eu vou fazer o que Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Aí não teve o que fazer Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa, a qualidade dos seus paridões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo bom dia Fabrício cinquenta e tenta O cara fechada de um mal humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Repertório é pra tomar cachaça, meu filho Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo bom dia Ou com a cara fechada de um mal humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz H-K-C-E-E-A-N-E-A-N-E-U-A-N-E-O-A-N-E-A-N-E-A-N-J-C-C-E-E-A-N-E-A Tchau, tchau. 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 Mais um beijo É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Vamos, Carabinete! 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 Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Tá batendo o paredão Puta me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que você nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Se chegue e cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser esse canudinho Molha Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Ai, essa língua passando em mim Luizinho na viola Rasgando tudo, meu filho Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa? Você deixa, meu amor? E oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Puxa e abenço, filho Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ah, essa língua passando em mim Mata, se acende bem devagarinho 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 Planning, graduação Mata, ardan, loops Alô rock, obrigado meu filho Nunca pensei que um dia fosse te amar assim Não me imaginei que o amor fosse trocar em mim Não acreditava e nem tampouco aceitava E enquanto você brincava, nas noites frias eu chorava E no começo até pensei em desistir De olhar na cara e ter coragem pra fugir Mas o amor é como um vento forte e frio, um temporal Um amor tão grande assim Eu nunca vi igual, tudo que eu mais queria Era fugir desse amor Em tudo que eu acreditava, agora desmoronou Quantas vezes já chorei, tentando entender Que no final, que no final Eu vou ter que te esquecer Nunca pensei que um dia fosse te amar assim Não me imaginei que o amor fosse trocar em mim Não acreditava e nem tampouco aceitava Que enquanto você brincava, nas noites frias eu chorava E no começo até pensei em desistir De olhar na cara e ter coragem pra fugir Mas o amor é como um vento forte e frio, um temporal Um amor tão grande assim Eu nunca vi igual Tudo que eu mais queria, era fugir desse amor Em tudo que eu acreditava, agora desmoronou Quantas vezes já chorei, tentando entender Que no final, que no final Eu vou ter que te esquecer E essa vai pros corações, apaixonado Se a Nilo do Meio vai o mais pra o Tinho Voltando pra quebrar Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se ensalhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Do sasque Só tenha calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se ensalhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quem fez Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Do sasque Só tenha calor Duvido até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Eu já chorei muito por você, meu bem Não quero me entregar O nosso momento O nosso momento permanece vivo Já tentei mudar Foi tudo em vão Você é dona do meu coração Diz pra mim, amor Que um dia vai voltar E não dá mais para viver Se você Não dá mais para ficar Sozinha te esperar A sua insensatez foi quem nos separou E agora no meu quarto aqui sozinho estou Imaginando o que vou fazer Se já não tem mais para viver Se já não tenho mais o teu amor Mas ainda sinto o teu calor O nosso momento permanece vivo Já tentei mudar Foi tudo em vão Você é dona do meu coração Diz pra mim, amor Que um dia vai voltar E não dá mais para viver Sem você E não dá mais para ficar Sozinha te esperar E não dá mais para viver Sem você Não dá mais para viver Não dá mais para viver Sozinha te esperar Você é Márcio X E Sandra Beats O vídeo Brega Bom